Oi, meninas! Vamos lá, continuando a nossa maratona aqui da teoria para entrarmos na prática do volume 2, né? Então, meninas, vamos lá! Agora eu vou explicar para vocês a respeito dos compassos, né? O que são compassos nós já vimos no vídeo anterior. Como a gente monta os compassos, nós também já vimos. Então, agora a gente vai ver os gráficos dos compassos e o nome deles, tá certo? Como a gente vê ali na página 8, que eles deram umas explicações, tudo aquilo que eu já expliquei para vocês, ó, né? Falando aqui dos números que representam cada figura, que esses números vão estar localizados embaixo da fórmula de compasso, né? Embaixo da fórmula de compasso e que também eles vão receber o nome de unidade de tempo. Quer dizer, a figura que vale um tempo. Então, nada mais é daquilo que eu já expliquei para vocês, tá certo? Lembrando, meninas, né? Que agora, como a gente vai falar a respeito dos compassos, dos gráficos, lembrando que um pouquinho atrás, nós vimos lá no volume 1, onde ele fala assim, ritmo, tempo e pulsação. Então, todos aglobados em um só, em um só praticamente. Por quê? Ritmo é o ritmo, é o que vai dar o toque para você manter o andamento que você escolheu. Se você escolheu um andamento rápido, se você escolheu um andamento lento, mas aí você vai ter que manter um ritmo. Quer dizer, esse andamento, ele vai ter que ir do começo ao fim e igual, ou rápido ou devagar, né? Então, o ritmo, ele serve para você manter o andamento que você escolheu. E aí, eu tenho o ritmo? Tenho. Mas aí, o que eu vou ter que olhar? As notas? Só as notas? Não. Eu vou ter que olhar também as figuras. Então, quando ele fala ali naquele meio de tempo, ele está me referindo às figuras que a gente aprende, que a semibreve vale 4, a mínima vale 2. Então, quando você está numa partitura, né? É uma saladinha de figuras que vem ali e você tem que ir fazendo a soma desses tempos, né? Que vai estar dentro dos compassos que nós vamos ver agora, né? Dentro dos nomes desses compassos estabelecidos. E aí, o que acontece? E aí, você tem que ter ainda pulsação. Porque você descobrir o tempo da figura, você precisa ter a pulsação. E a pulsação nada mais é que a minha unidade de tempo. Então, eu tenho que descobrir a minha unidade de tempo pra mim saber qual é a pulsação. Qual é a figura que vai valer um tempo. Porque o ritmo, ele vai de tempo em tempo, né? Se você vai ter ali no meio, ali, figuras que valem meio tempo, um quarto e assim por diante, não importa. Mas a base pra você é aqui embaixo, ó. É a pulsação. É aquela que vai valer um tempo pra você. Porque ele vai de tempo em tempo. Um, dois, três. Ou ele vai um, dois, três, quatro. Ou ele vai um, dois. Um, dois. Né? Então, pra você manter o seu ritmo, você precisa saber a pulsação. Precisa saber a unidade de tempo, que é aquilo que nós já aprendemos no vídeo anterior. E, além disso, a gente vai ter que também saber o tempo de cada figura. Né? Pra você saber o tempo, você tem que saber a pulsação. Percebe como tá tudo junto, né? Então, vamos lá. Agora, aprender o nome, tá? Dos compassos. É... Nós temos aqui, ó. Número dois, número três e número quatro, cinco e sete. Que praticamente não são usados, né? Ao menos nos nossos hinos, assim, não são usados. É... Assim, indefinidamente cinco, né? Vamos lá. Esses números, pra mim saber se o compasso é binário, ternário ou quaternário, onde vai tá esses números? Esses números vão tá em cima da fórmula de compasso. Não importa pra mim o número que esteja embaixo, tá? Não importa pra mim. Só vai importar o número de baixo quando eu vou fazer os meus compassos. Porque aí eu tenho que saber o tempo das figuras, né? E quem determina o tempo das figuras é esse número de baixo, tá certo? Então, vamos lá. Então, eu sei que quando o número de cima da fórmula de compasso, que também nós já aprendemos que fórmula de compasso é esses dois números que ficam um em cima do outro. Quando ele for dois, o compasso receberá o nome de binário, pois tem dois tempos. Quando ele for o número três, ternário, porque ele terá três tempos em cada compasso. Quaternário, por quê? Ele vai ter quatro tempos dentro de cada compasso, tá certo? Então, agora que nós já aprendemos os nomes, nós vamos aprender agora os gráficos, né? Porque como que a gente vai sofejar se a gente não souber os gráficos, né? Eu separei aqui em dois quadros e vou explicar a cada um como era e como passou a ser, tá? Antigamente, o nosso solfejo era feito assim, ó. Parecia até uma montagem de uma casinha, gente. Era assim que eu costumava ver na minha mente, pra me entender melhor e também pra ensinar as meninas, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente começava com apenas um traço aqui no meio, né? E um do lado. E aí, eu fazia um E, dois E. O compasso ternário, como que era? Já era as duas paredes, gente. E a metade do meu telhado, né? Então, eu tinha ali um E, dois E, três E. O compasso ternário, como era? O compasso ternário, eu fechava a minha casinha, né? Com duas paredes e os telhados, né? Olha se não parece uma casinha, gente. Olha que bonitinho. Aí, eu fazia assim, 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 e a gente já formava a nossa casinha, né? Vamos lá. Voltando aqui. Então, um E, dois E, três E, quatro E. Era mais fácil? Era, né? Porque aí ficava bem mais definido. Você fazia um E, dois E, três E, quatro E. Quer dizer, você sabia onde você começava e onde você terminava o E, né? Então, você assim, fazia como duas paredinhas aqui e a gente conseguia definir melhor os nossos compassos. Porém, quando a gente sofejava dessa forma, tinha aluninhas, né? Que aproveitava essa descida de tempo aqui, ou quando você descia pra pegar o segundo tempo, ou você subia aqui pra pegar o segundo tempo aqui, o que que acontece? Ela deixava quase que meio tempo vago ali também. Então, quer dizer, esse tempo que ela dava de parada é um tempo que não existe. O meu compasso, ele tem a marcação dele, ele tem o ritmo dele. Então, terminava ficando fora do tempo. E, por conta disso, acredito que, dentre outros motivos também, né? Eles terminaram mudando os gráficos pra essa forma que a gente, né? Nós aprendemos agora e que eu também vou mostrar agora pra vocês. Aqui também se sofejava muito picado, né? Era muito subdividido. Do, o, 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 né? Muito subdividido. Agora, eles querem liso, né? Do, como a gente faz no órgão, né? O som, ele não sai quebrado no órgão. Ele tem o seu tempo ali de dois tempos, ele vai dar dois tempos seguidos sem alteração de som. Tem que segurar firme e dar o tempo que a figura tá determinando pra você, tá certo? Então, vamos agora aprender como que seria agora no novo modo, né? Aqui, no novo modo, vamos supor que a gente tenha uma base aqui, tá, gente? Né? Uma base. Seria como se fosse a minha mesa, né? Então, o compasso binário, ele vai começar um pouquinho antes dessa base. Ele arrasta, ele vai dar uma volta, dá uma ênfase, sobe lá em cima, dá uma voltinha e pega aqui de novo. Então, aqui é o meu ponto de partida, né? Parece até uma clave de sol, né, gente? Ficou bem feinho, mas eu acredito que dá pra vocês entenderem. Às vezes, eu até costumo falar pras meninas, gente, olha aqui, não parece uma bota? Parece uma bota, né? E aí, eu falo pra elas o seguinte, nós começaremos aqui com um, arrastou, passou um pouquinho, pega o E, quase no chute da bota, né? Depois a gente dá ênfase aqui, porque daqui até aqui tem meio tempo, daqui até aqui tem mais meio, formando um tempo inteiro. E aqui o dois, subiu, na hora que você vai dar a voltinha ali, você faz o E, né? Você faz o E, na hora que vai dar a voltinha. Deu a voltinha, eu vou ter mais meio. Então, eu vou ter meio tempo aqui subindo e meio tempo quando eu desço, dando um tempo inteiro, né? Então, como é que fica isso? Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. E agora, onde é que fica esses E's? Antes era fácil, né? Lá em cima eu dava o E, agora ficou mais difícil. Então, agora existe que a gente tenha mais ritmo. Se você não tiver um bom ritmo, você vai fazer um, E, dois, E. Um, E. Dois, E. Um, e você termina dando os E's fora do lugar. Então, você primeiro tem que ter mais ou menos uma métrica de que quando você passou ali, ó, arrastou, um, E. Um, E. Você arrastou aqui embaixo, você vai dar o E, em seguida o dois, e ali na voltinha, quando você vai fazer a voltinha, você já fala aí. Dois, E. Dois, E, né? Antes da volta, você já fala o E, deu a volta e seguiu, vai ser o seu outro meio tempo. Aí você vai falar, irmã, mas como que eu vou fazer isso? Use o ritmo, né? Use o ritmo. Use aqui a sua canetinha, ó. Pega na mesa. Primeiro você, antes de tocar, antes de olhar que nota que é, faça aí um exercício falando primeiro os números que são, né? Então, não é um, E, dois, E. Coloca primeiro no ritmo. Você vai ver qual o andamento que você quer, se mais rápido ou se mais devagar. E aí você consiga, tenta encaixar esse E entre uma batida e outra, né? Quando você conseguir fazer isso, aí você começa a bater tudo. Aqui, ó. Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. Se for mais devagar. Um, E, dois, E. Mas seguindo o mesmo ritmo. Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. Quando estiver bem fixo isso na sua cabeça, você vem aqui, ó. Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. Você não vai errar, tá bom? Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. Os meios termos são difíceis de achar, mas as pontas não são. Lembra? Quando você der essa ênfase aqui no meio, é onde você vai falar dois e vai dar um impulso pra cima. Um, E, dois, E. Um, E, dois, E. Tá certo? E aí, depois você vai colocar suas notas e aí você vai conseguir fazer o sofêjo com notas e não com os números, tá bom? Vamos pro compasso ternário. O compasso ternário também mudou, né? O compasso ternário, cuidado, que ele é muito parecido com o quaternário, como aqui também era, só que aqui seguia uma sequência. Era o mesmo lado que você tinha o terceiro tempo, né? Agora, não, né? O compasso ternário, ele vai pro lado direito. O compasso ternário, ele começa no lado esquerdo. Então, vamos pro lado direito? Começamos aqui debaixo da minha base, formando um triângulo. Vai, vai, dá a voltinha e desce, né? É isso aqui que a gente vai ter o nosso gráfico. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Um, dois, três. Essa é a minha base. Depois eu vou fazer a subdivisão. Vou pegar o E, vou pegar o E e vou pegar o E. Então, um, me, dois, E, três, E, um, me e continua novamente. Então, você percebe a diferença que a gente dava, que a gente sofejava aqui, ó? Ele tinha um espaço vago, agora não tem. Então, quando você preenche esse um tempo, você já agarra o segundo, já tem que agarrar a próxima nota. Então, você faz um, me, dois, E, três, E, um, me, dois, E, três, E. Então, você não tem mais aquele tempo vago que você tinha antes. Então, o que você tem que fazer? Estudar muito o nome das notas. Que é pra você não parar. Fica um, e, dois. Porque não lembra o nome da nota, né? Então, treina bastante o nome das notas. Faz um exercício de ritmo com a caneta primeiro na mesa. E depois você entra aqui, sempre tendo como cabeça as bases pra você, né? Que é as bases, as laterais, tá bom? Pra você não errar. Então, vamos fazer um exercício da caneta? Vamos lá? Um, e, dois, e. Estão ouvindo aí? Um, e, dois, e. Um, e, dois, e. E aí, vamos aqui? Um, e, dois, e, três, e. Perdão, que eu falei só até dois, né? É até o três, gente. Um, e, dois, e, três, e. Agora vou. Um, e, dois, e, três, e. Um, e, dois, e, três, e. Um, e, dois, e, três, e. E assim por diante, né? Ó, sinta as batidinhas nas laterais, tá bom? Um, e, dois, e, três, e. Um, e, dois, e, três, e. É lógico que a gente não pode parar aqui nos e's, né? Mas se for preciso você parar primeiro pra você passar isso pro teu cérebro, pra tua mente, aonde vai ficar os meios, faça. Depois você vai tirando isso e você vai conseguindo encaixar as suas notas, cada nota no seu devido lugar, sem precisar dar os soquinhos aqui do meio, tá certo? O compasso quaternário, né? Vamos ver como que é agora o compasso quaternário? Lembra que eu falei que ele começa pelo lado oposto? Esse é lado direito, né? O ternário é lado direito, né? E esse aqui vai começar pelo lado esquerdo, né? Então vamos lá? Um, dois, três, quatro. Ai, que difícil fazer esse quadro. Não é, gente. Você pensa numa cruz assim, ó. Passa uma cruz, pega uma folha de sulfite, meça bem o meio dela e faz uma cruz. Depois que você fizer a cruz, tiver certinho, aí você faz o traço aqui e faz o traço aqui, dando a voltinha aqui, né? E aí você vai conseguir fazer o gráfico. É lógico que aqui não ficou bem metrificado, aqui bem bonitinho, né? Mas aqui é só pra mim explicar pra vocês, então vamos lá. Então a gente vai ter as quatro bases aqui. Vamos ver? Um, dois, três. Vou só mudar esse aqui, porque eu gosto de mostrar que o número chega ali antes da voltinha, né? Quatro. E aí? Nós temos um compasso quaternário. E os zês? Onde que vão os zês? Os zês vai nesses meios termos aqui também, ó. Um e, dois e, três e, e aqui dá a voltinha, quatro e, tá certo? Tá dando pra entender? É lógico que é tudo mais ou menos o mesmo tempo, né? Ai, gente, ficou feio esse aqui, né? Vamos arrumar esse aqui, Cláudia. Vamos lá. Subiu, deu uma pequena voltinha e desce. Ainda ficou um pouco maior que o outro, né? Mas acho que dá pra vocês entenderem, né? Ó, aqui três, o E, aqui o quatro. Esse meio aqui, ele serve tanto pro dois, como também pro quatro, tá? Eles vão se cruzar ali, realmente, no meio, a sua mão, né? Então você tem que realmente ter uma base aqui, ó. Risca, cai no meio. Risca, cai no meio, né? Então vamos lá. Então aqui é a mesma coisa também, ó. Antes de você sofejar, coloque o ritmo e começa lá. Um e, dois e, três e, quatro e. 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 Então, se vocês perceberam, realmente a gente precisa muito do ritmo agora nesses gráficos. Porque o Zezinho, eles ficam meio bobos aí no meio. Quando é semicolcheia, mais ainda, né? Mas a gente vai usando, assim, muito do ritmo, né? Do nosso andamento, que aí a gente não se perde e vai conseguir encaixar isso nos gráficos, tá bom? Pra que que serve esse gráfico? Quando a gente vai sofejar, a gente também precisa saber amontar isso daqui. Quando a gente sofeja, a gente tem que ter exatamente esse gráfico na minha frente. Ou ternar, ou binário, que seja. Por quê? Se eu tenho ali um compasso, né? Que eu tenho ali, por exemplo, uma mínima, com duas semínimas. Eu tenho que saber, gente, antes de mim. Sei que é quatro tempos aqui, né? Só que, às vezes, a aluna não sabe colocar isso no quadro. Então, se você não sabe colocar no quadro, é porque você tá sofejando só na decoreba. Você tá só falando as notas e falando decor. Sua professora explicou e você tá só decorando. Então, não é legal isso. Você tem que saber o que você tá fazendo. Então, vamos encaixar isso no gráfico? Vamos lá. Aqui eu vou ter uma mínima. Uma mínima, ela não vale dois tempos. Ela vai seguir até onde, gente? Daqui até aqui é um tempo. Daqui até aqui é dois. Então, eu sei que essa mínima, eu vou ter que segurar ela até aqui, ó. Então, seria isso aqui. Um, e, dois, e. Vem até aqui, quando chegar no três, você vai pegar outra nota. Se fosse, por exemplo, um do, você faria do, do, dois tempos inteiros, né? Depois, ali, eu tenho quem? No terceiro tempo, eu tenho a minha semínima. Então, quer dizer, quando eu acabo o segundo, eu já agarro o terceiro. Eu acabei o terceiro, eu já agarro o quarto. Então, esse foi o sentido que eles mudaram. Porque agora não tem mais espaço pra você ficar pensando que nota que é. Então, você já tem que ter realmente fixo, decorado, bem estudado o nome das notas pra você conseguir encaixando cada nota no seu lugar sem atrasar o vítima. Quarto tempo, quem eu tenho? Outra semínima. Então, essa semínima, ela vai daqui até aqui. Essa semínima, ela vai daqui até aqui embaixo, porém, quando bater embaixo, ela já vai ter que pegar a próxima nota que seria do compasso seguinte. Então, quer dizer, a gente não para. É um acabando um tempo, pega outro, acaba um tempo, pega outro e assim por diante, né? Vamos pensar aqui que é a nota do, aqui é a nota ré e aqui é a nota mi. Como que a gente vai sofejar isso? Do, ré, mi. Do, ré, mi. E já vai agarrar a próxima ali, quando bater embaixo. Então, do, ré, mi. E aí vai, tá bom? A mesma coisa vai ser no compasso binário, no compasso tenário. E se eu tivesse colcheias? Se eu tivesse colcheias, gente, a gente ia ter que encaixar elas aqui no meio, né? Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, eu vou desenhar aqui do lado, uma semínima pontuada. Ela vale um tempo e meio. Aí aqui eu tenho mais uma colcheia, que aí a gente fecha o terceiro tempo. Que meio, mais meio vai dar um tempo inteiro, né? Então, eu sei que o meu, aqui, a minha semínima, ela vale um tempo inteiro. Se eu fosse desenhar ela, eu ia desenhar ela até aqui, ó. Né? Até aqui. Desenhei. Só que aí eu tenho um ponto de aumento. Esse ponto de aumento não é uma ligadura? Lembra quando eu falei a respeito da figura que pertence ao ponto? Não é como se fosse também uma colcheia? Ligado? Então, ela vale mais meio. Então, esse meio, eu vou ter que chegar até aqui no meio. Quando eu chegar aqui, eu desenharia esta colcheia. E daqui, depois que eu desenho ela, é que eu conto ela, né? Daqui até aqui, eu teria mais meio tempo. E aí, eu encaixaria uma próxima figura. Que aí poderia ser, por exemplo, uma mínima, né? E aí, eu já fecharia os meus quatro tempos inteiros. Como que eu ia sofejar isso aqui, ó? Do, re, mi... E aí, eu já fecharia os meus quatro tempos. E aí, eu vou ter que chegar lá. E aí, eu vou ter que chegar lá. E aí, eu vou ter que chegar lá.